Esse é o começo do vlog mais importante desse canal, porque é o vlog dos meus 100k, dos meus 100 mil inscritos. Eu ainda não bati, ó, mas queria começar agora justamente pra ter emoção junto com vocês, entendeu? Tá em nove, ó, nove, eu não sei nem falar esse número, gente, peraí que eu tô emocionada. Então faltam apenas sete inscritos pra gente bater. Tá muito chegando, muito chegando. Ah, mais um, faltam só seis inscritos pra gente bater. O João Pedro, não sei se o João Pedro tá assistindo esse vídeo. João Pedro mandou uma mensagem lá, comentou no meu vídeo, falando que ele foi a pessoa de quando bateu 100k, né? Eu não sei se o YouTube notifica isso, mas aqui ainda não atualizou. Então assim, eu tô aqui o quê? Me preparando, peraí o momento, estou aqui fazendo um babyliss no meu cabelo, fazendo a maquiagem, pra gente vai ter uma mini festa de quarentena do 100k, porque no caso eu não posso convidar ninguém, né? Então vai ser eu, minha mãe, minha irmã e meu padrasto. Aqui na minha casa, compramos um bolo, vocês vão ver daqui a pouco, ou vocês já viram, não sei. Enfim, eu estou muito animada e não sei nem mais o que falar pra vocês, tá? Então agora eu vou fazer um babyliss, uma maquiagem. Já estou com a minha roupa, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, minha roupa do 100k. E é isso. Daqui a pouco eu filmo mais. Assim, eu não preparei muitas coisas para o 100k, entendeu? Porque, sei lá, enfim, né? A quarentena deu aquela desanimada. Mas, estou pensando em fazer alguma coisa pra quando chegar a plaquinha. Não sei quanto tempo demora. Sei que eu tenho que pedir ela, assim que eu bato 100k, acho que eu tenho que esperar uma semana e pedir, eu não sei. Enfim, eu vou ver isso direitinho. E aí estou pensando em fazer uma live aqui no YouTube. Me fala o que vocês acham, me deem ideias aqui nos comentários. Uma live abrindo a plaquinha junto com vocês. Não sei, eu adoro ver vídeo, sei lá, das pessoas recebendo a plaquinha e tal. Então, me digam se vocês gostam. E se você tem outras ideias também, sei lá, coisas que envolvam vocês, sabe? Que eu queria comemorar com vocês. Porque vocês que são os 100 mil inscritos, né? Enfim. Então, se eu fizer a live vai ser aqui no YouTube, com certeza. Não no Instagram, como eu geralmente faço. E, não sei, queria mais ideias de coisas que eu posso comemorar. O que eu posso fazer, o que vocês gostariam que eu fizesse. E, enfim, a gente vai conversando, tá bom? Faltam. Faltam quatro. E o look do 100k é esse. Pra combinar com os meus balões, que vocês vão ver daqui a pouco. Sem sapato, óbvio, né? Porque em casa... Fiz um maybe lisinho. Passar um gloss. Maquiagem básica, como eu gosto. Faltam só três. Passou! Passou! Parabéns! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha como tá linda a mesa Super simples, ó A gente comprou esses balões no Mercado Livre Foi muito difícil colocar essas bolinhas aqui Fiquei esfregando na cabeça da Laura Dentro desse vasinho Aí olha esse bolozinho baby Muito fofo de coco que a gente comprou E isso daqui minha mãe cortou Na máquina que ela tem Mas dá pra fazer na mão também, né Com esse papel lindo e brilhoso Porque achar balão de número Eu achei muito difícil, muito caro E aí ela fez essa Negocinho de papelão Aqui com esse mesmo coisa brilhante E aqui tem Brownie, brownie do Luiz Que é aquele recheado, sabe Doce de leite, creme de avelã E essas florzinhas que minha mãe faz Olha que lindas Aí ficou assim Aí minha mãe cortou esses negócios Redondinhos também Tá vendo? Só pra enfeitar a mesa Tcharam! E a gente colocou a pisca-pisca ali Pra dar um fundinho bonito Agora eu sentei aqui Pra agradecer vocês Conversar Acho que esse vídeo vai ao ar amanhã Se tudo der certo E é surreal pensar Que tem 100 mil pessoas Inscritas nesse canal Tipo, que gostam de me acompanhar Que gostam dos meus vídeos Que tiram um tempo Pra deixar um comentário Pra mandar uma mensagem Pra dar um like Ou só pra assistir mesmo Tipo, é muito surreal Cara, 100 mil pessoas Pensa 100 mil pessoas Como assim 100 mil pessoas, né? Enfim, muito doido Muito doido Muito viagem isso Mas tô muito feliz Muito agradecida Assim, de verdade Fiquei muito emocionada Sei lá Em pensar nesse número Que eu sei que Pra muitos canais É muito pequeno, né? O que é 100 mil inscritos Pra um canal grande? Pouco Mas, gente Sei lá Pra um canal que fala Sobre pedagogia Que fala sobre estudo Sobre mestrado Organização 100 mil é muita coisa Muito doido Ter 100 mil inscritos Aqui num canal Que eu faço com tanto carinho Eu faço há 5 anos, né? Então não foi um número Que eu cheguei rápido Assim Com o vídeo que viralizou Foi uma coisa totalmente construída Junto com vocês Ao longo de cada semana Porque a cada semana Eu paro Eu penso num vídeo E eu entrego esse vídeo Com o máximo de qualidade Que dá, assim É... E eu acho que... Eu sempre falo isso lá no Instagram Que assim Ah, meu conteúdo no Instagram É direitinho É legal e tal Mas meu conteúdo do YouTube Tipo Eu acho que a dedicação que eu coloco O tempo que eu coloco O carinho que eu coloco Nesses vídeos É... O YouTube é o projeto Assim da minha vida Que eu mais tenho orgulho Assim Tipo Disparado Disparado mesmo Porque eu acho que Ele conta uma história Sabe? E vocês me acompanharem Tipo Entrar na pedagogia Agora Quase terminando o mestrado Compartilhar Vídeos de celular Vídeos de tecnologia Vídeos sobre cabelo Gente Sobre qualquer coisa E eu acho que Enfim Isso que é muito legal também Eu recebo muita mensagem Tipo Ai, claro Cheguei aqui Por causa do seu vídeo de celular Me apaixonei por pedagogia Ou, nossa, claro Cheguei aqui pelo seu vídeo de pedagogia E agora eu tô gostando muito De desorganizar Pelo aplicativo tal Que você usa Enfim Essas interligações que tem É questão da troca Cada comentário que vocês deixam Enfim, gente Um brinde a todos nós Porque esse sem cabelo É nosso Ele é nosso, né? Não é meu Ele é nosso Porque vocês que estão aqui comigo E... Enfim Estão falando demais Então Antes que eu me emocione de novo Eu só queria agradecer Tipo Cada um de vocês Que já se inscreveu nesse canal Cada um de vocês Tá vendo esse vídeo Muito obrigada De verdade Por continuar comigo Eu não pretendo Tipo Nunca parar de postar vídeo, né? Enfim É uma coisa que eu Agradeço demais Sempre Porque é isso Eu nunca achei Que não fizesse sentido, sabe? Eu sempre achei Que fizesse sentido Eu compartilhar essas coisas com vocês Porque eu vejo Quanto ajuda Eu vejo as mensagens de vocês E eu sinto o carinho de volta Eu sinto a troca de volta E o aprendizado Porque vocês me mandam mensagens E comentários Que são coisas que eu nem imaginava Que eu também não sabia Então essa troca é muito gostosa E eu amo E fazer vídeo dá trabalho É tipo Muito mais difícil do que pensam Mas vale muito a pena Não por causa do dinheiro Porque a gente sabe que Youtube Que não é gigante Não ganha muito Aqui com o Youtube Mas por conta dessa troca Do aprendizado E tudo isso E eu pretendo muito Levar isso como um trabalho Sabe? É claro que atualmente Eu estou no mestrado E a prioridade tem que ser o mestrado Enfim Eu ganhei uma bolsa Para me dedicar Exclusivamente ao mestrado Mas eu nunca deixei o canal de lado E enfim Acho que isso tudo é fruto Assim, né? De todo esse carinho Que eu coloco aqui E o carinho de vocês Que retribui Esse trabalho que eu faço Então muito obrigada De verdade De verdade mesmo Sério Eu amo vocês E enfim Somos 100 mil inscritos E a minha plaquinha vai chegar E eu estou muito animada E eu quero que vocês me digam Aqui nos comentários O que eu faço Eu faço uma live Unboxing Eu não sou muito boa de live Eu já diviso para vocês Porque eu fico nervosa Fazendo live Mas por vocês eu faço A gente faz uma live Você manda perguntas Sei lá, gente O que vocês quiserem Eu faço O que vocês querem? Me falem o que eu faço Porque eu estou Estou toda de vocês Nesse momento Tá? Então Agora a gente vai cantar parabéns Eu acho Acho que eu dou parabéns A gente jantou Fiz uma video ligação Com as minhas amigas também Para a gente comemorar A distância, né? Porque não pode estar Todo mundo aqui comigo E enfim É isso Vamos pensar uma coisa legal Para fazer quando a plaquinha chegar Porque eu não sei Quanto tempo demora Eu vou avisando vocês E é isso Estou muito feliz Muito obrigada por tudo Gente Beijinhos Parabéns para você Essa data Querida Tudo está Feliz Que tal Tudo está Feliz 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 Sem cacá Cacá Sem cacá Ah, que fofa Coloca a pipi lá Com a bolinha Eu também Eu não vou deixar Eu também não sei o que eu fizer Eu dedico esse pedacinho Para cada um dos inscritos do canal